Nesse meio de internet, acho que a gente conhece muita gente boa, muita gente legal. Tem muito otário também, né? Tem, em qualquer lugar, em qualquer meio. Você já teve assim, com gente que foi babaca? Ah, sim, tem. Fala o nome, Japinha. Deixa eu pra lá. Cadê? Prefiro ficar os legais que nem o Gabriel. O Gabriel foi um achado aí. Vai falar nomes? Já teve caras de bandas, assim, que foram tipo pão no cu com você? Ah, já, mas também eu não fico guardando, não. Firo guardar os legais, né? Sério? Eu sou rancoroso. Eu também, mano. Se acontece comigo, se o cara é filha da puta uma vez, eu até nem falo mais, mas eu esqueço. Eu não esqueço, não esqueço. Pô, eu gostava de uma banda, tá ligado? E hoje em dia eu não gosto mais, velho. Nossa, até eu tô pegando aqui. Mas, nossa, o tanto de pessoas que eu conheci, Que eu achei que era uma coisa, mas pessoalmente era tão nariz em pé. Sabe, eu conheci umas pessoas que acham que são melhores que as outras porque tem mais seguidor. Ou se acham melhores porque tem mais seguidor que elas. Essas coisas, sabe? Umas coisas meio fúteis, assim. É tão relativo isso, né? É? Nossa, pelo amor de Deus. É uns negócios... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.